Um grande profeta surgiu entre nós. A palavra de Deus hoje nos coloca este paralelo. Na primeira leitura tirada do livro de Samuel, nós vamos ver claramente que Deus não escuta a oração deste povo, porque eles clamam ao seu rei, mas não clamam ao Senhor. Por isso o Senhor não os ouvirá. E neste mesmo paralelo, nós entendemos o evangelho de hoje. Por quê? Porque ao Senhor, o nosso Deus, nós devemos cantar eternamente o amor com que verdadeiramente dele nós bebemos. Aí a grande certeza. Esse profeta que surge entre nós, ele não somente tem o poder de curar, mas ele tem o poder de desatar os nós da vida de todos nós, seus filhos, de todas as formas. Por isso ele perdoa. O que é mais fácil dizer? Filho, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para ti, pega tua cama, levanta-te e ama. O mesmo Deus que cura é o Deus que liberta. Ou seja, quando Deus age na minha vida e age na sua vida, quando Deus age na minha vida e na sua vida, não porque ele quer agir, mas porque nós o permitimos. Ele faz por nós o extraordinário. Precisa da minha permissão. Precisa da sua permissão. Como o apóstolo Paulo vai nos ensinar, Deus só age aonde existe liberdade. O Espírito de Deus age onde ele tem liberdade. E essa liberdade, meus irmãos e minhas irmãs, ela é dada por nós. Por isso Deus não faz nada na vida de quem não permite. Padre, mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor. Ele continua entregando a sua vida por nós no alto da cruz. Deus. Mas vamos lembrar no Monte Calvário, quando existiam dois ladrões ao lado de Jesus. Um quis a salvação e outro não. E ali a gente entende claramente. Primeiro, que para todos os pecados existe perdão. Segundo, que Deus está sempre pronto a nos amar. Terceiro, que Ele sempre vai nos alcançar. Nem que seja na última hora. Mas, aos corações endurecidos, o Senhor nada pode fazer. Lembro com muito carinho, lá no ano de 1830, quando Nossa Senhora aparece para Santa Catarina, Laborei, com as suas mãos derramando graças. E Santa Catarina vê que de alguns raios das mãos de Nossa Senhora, como que não estão luminosos como os outros. E então, Santa Catarina pergunta para Nossa Senhora. Mãe, por que tem alguns raios que não estão brilhantes como os outros? Essas são as graças que eu derramo sobre a terra, mas que os meus filhos não as querem. E essas graças são desperdiçadas. Essas são as graças que eu derramo sobre a terra, mas que meus filhos não as querem. E essas graças estão desperdiçadas. Por isso elas não brilham. não alcançam os corações endurecidos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, para desatar os nós das nossas vidas, para vivermos uma vida em plena comunhão com Deus, para vivermos a grande graça do nosso batismo, que celebrávamos domingo passado, para que de fato sejamos salvos e possamos viver todas as maravilhas de Deus neste ano do Senhor de 2022. Padre, mas este ano começou tão difícil. Para vivermos todas as graças do Senhor neste ano de 2022, basta a decisão do meu coração e do seu coração. Por que, Padre Rodrigo? Porque Deus já se decidiu por nós. Porque Deus já se decidiu por nós. Agora cabe a minha decisão. cabe a você. E para nós, os cristãos, é todos os dias. Todos os dias nós precisamos decidir por Deus. No meio de nós, tem um irmão que foi criado comigo. E ele perdeu o seu casamento há poucos dias. Casamento perfeito. Uma companheira perfeita. Um par perfeito. Padre, acabou. Mas como assim? Acabou. Se a gente não se decide por Deus todos os dias, as bênçãos de Deus acabam na nossa vida. Por isso, desatar os nós da vida familiar, amando as pessoas com quem nós vivemos, é tomarmos posse desta palavra de Deus que hoje nos é conferida. Samuel diz claramente, Vós sofrereis muito por não aceitar Deus como seu Senhor e Salvador. E o que eles disseram? Nós queremos um rei como todas as faces da terra. Nós queremos um rei, nós não queremos um Deus. E eles se tornaram escravos de um rei, mas não dos céus. E pagaram o preço. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha muita misericórdia de nós. Que a gente nunca se desvie do caminho. Que a gente se decida por Deus todos os dias. Que o nosso coração nunca se endureça. E que se preciso for, para sermos curados, restaurados, amados, queridos, abençoados, vivermos a nossa vida em família, possamos verdadeiramente tirar o telhado de nossas casas para que a misericórdia de Deus possa descer em nossas histórias. Como hoje esse homem desce do telhado para alcançar a grande cura que vem de Deus. O levaram até Jesus e ele ficou curado. Filho, os teus pecados estão perdoados.